O crescimento do número de celulares coincide com o desaparecimento e com a falta de uso com quais os orelhões passaram a sofrer. A Anatel, agência nacional de telecomunicações, diz que no Brasil existem cerca de 272 milhões de aparelhos celulares, uma média de um aparelho por habitante. Na média que a Anatel também deseja desativar cerca de 520 mil orelhões no país. A maior eficácia dos celulares e a importância que os aparelhos ganharam nos últimos anos é sentida, não precisando andar muito para encontrar alguém mexendo em algum aparelho ou fazendo uma ligação. Acho que diminuiu sim. Isso tem a ver com o que? Tem a ver com o fato das operadoras de celulares estarem oferecendo cada vez mais oportunidade para o pessoal. De acordo com o número de telefone celular, o pessoal está deixando mais de usar os orelhões. Isso prejudica em outras situações. Para se ter um exemplo, o número de orelhões em Nanuk, Minas Gerais, é de 155, onde 12 deles estão em manutenção. Mas já chegou a ter mais de 170 aparelhos em funcionamento. Dentre os 155, existem seis adaptados para cadeirantes. O Brasil, em 2004, tinha cerca de 1.316.411 aparelhos-orelhões. Atualmente, cerca de 846 mil aparelhos-orelhões existem. O que se indica que no país perdeu um terço de seus orelhões, passando a ter quatro aparelhos para cada mil pessoas. O plano pode reduzir cerca de um para mil pessoas. Como resultado de avanços tecnológicos como o surgimento da internet e da maciça utilização dos celulares e de novas necessidades de comunicação da população, os orelhões têm apresentado há alguns anos um declínio em sua utilização. Música Música